Vem aí uma novela cheia de vida. A vida da gente. Essa mulher é uma romântica. Sou mesmo, por isso não me caso. Eu conheço a minha filha. A mesma força e raça que ela tem dentro de quadro, ela tem na vida. A mulher não tem variação. Você dá a mão, cinco minutos depois, cai no seu pescoço. Eu estou sempre do seu lado. Sempre. Dia 14 estreia, a nova novela das oito, de Lícia Manzo. A vida da gente.